Música Estamos aqui com o primeiro rolê de Mega Man X de Super Nintendo Cara, ele é assim, quem ou não né, tiveram outros Mega Man X e ele foi um jogo que revolucionou o rolê sabe, que tem os nossos de pressionar os ataques, calma ai Tem mais coisa em relação a armadura e tudo mais, então vamos começar né Música E fora que é um jogo muito bonito né cara Ó, você pressiona o quadrado, quadrado no caso de sei lá, Y ou o controle disponível Então, aqui no início nem importa tanto se você levar dano ou for esse motivo porque daqui a pouco na linha frente você vai ter que morrer Música Talvez não é bom nem pegar essas paradas Música Música Ai ai, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, esse jogo é muito maneiro, muito bom Música 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 Eu sempre tento abaixar, não sei porque Música 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 É por isso que subiu como se volez. Não! Esse lance até salva um caso de vez, né? É, tudo isso... É bem demarcado, o chão que desabe e o chão que não desabe, sabe? Dá pra ver bem a diferença. Então não acaba sendo tanta surpresa depois do primeiro, sabe? Vou pegar um pouquinho só pra cá. Errou! Vou pegar isso. Eu não lembro se eu consegui a versão em português. Eu acho que eu não sei se eu tenho que correr pra cá... Ou... Ah, eu achei que... Bem mole, né? Ah, esse era o último. O que está acontecendo? Oh, meu Deus! Eu sou mamuco brabo! O que é isso? Então, eu nem tenho a cabeça... Como na tela, como pode ver... Isso significa, basicamente, que o cara não morre... No caso de pote... No caso de pote... Ah, meu Deus! Eu estou acabado! Na primeira fase... Na primeira fase... Nossa... É... Seu pedaço de metal sem valor... Você pensou que podia me vencer... Que barulho é esse? Que barulho é esse? Uau! Perdeu um braço, parceiro! Se fodeu, Sasuke! Uau! Desviou! Ah, eu acho que eu não sou forte e suficiente pra vencer ele... X... Você não deveria esperar vencer ele... Ele foi designado... É... Designado... A ser uma... Máquina de destruição... Nunca se esqueça... Você... Aonde? É... Se você... Usar todas as habilidades que você foi designado... Pra ter... Você... Vai ficar mais forte... Você... Talvez até fique mais forte... Tão forte quanto eu... Eu vou... Ajudar você a coletar o máximo de informação... Na... Fortaleza do SIGMAS... Quanto mais eu... Puder... Eu vou encontrar você quando você estiver lá... Vejo você lá... É... Eu sei que você consegue fazer isso... Então... Isso é uma parada muito maneira... Ele mostra... Aqui o mapa completo... Aqui ele fala sobre as paradas Sobre os boys em si, sabe? Aí fala sobre os ataques deles, tudo mais É, aqui você clica e não aparece nada E aqui mostra como é que são as fases E vou terminar o vídeo por aqui já Até o próximo vídeo, é nóis